e vengue 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 vamos que vamos galera do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez da o data trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem vindos ao meu canal galera nesse momento vou ensinar vocês como fazer um macete para você duplicar o tanque para um amigo às vezes amigo não tem dinheiro não tem level não tem nada isso vai fazer aqui ó tô eu aqui certo e até cubana jalei eu vou pedir para que até cubanas me mate vai vai lá até cubanos mete uma bola aí no meu peito beleza ele feito isso você vai apertar quadrado para bater x1 ele vai aceitar o x1 certo vamos lá até cubana aceita aí e aceitando aqui o x1 simplesmente eu dei respawn aqui ó dentro de um tanque feito isso você vai vir aqui ó levantar o celular vai vir aqui e abandonar o x1 beleza x1 abandonada e como vocês veem ou até cubano já está aqui com o dele certo chorão está com dele estou com outro tanque aqui que agora dá para fazer aí se você quiser uma roeragem bacana aí ó já acabei de mandar um para os áreas ali na sessão estamos aqui em uma sessão pública é muito foda isso aí para você poder ajudar uma amiga você quer brincar com amigos certas vezes aquela pra não me extrai não viado e aí simplesmente vai ficar bacana pra caramba você poder ajudar aí um brother e também fazer aquela roeragem o erro e br que todo mundo faz isso aqui não é não precisa não venham xingar falar que eu vou estragar o jogo que o que você vai ver mais ver na vida é um cara com tanque então aí tô ensinando você que tá sofrendo com tanque mas tem um amigo que tem um tanque sofrendo com tanque e também não tem tanque você pede para um amigo aí duplicar você sempre tem um amigo com leve mais alto e aí você vai para a portaria porque o bagulho aqui é louco e frenético então é isso galera valeu deixa aí seu like seu favorito para ajudar na avaliação e na divulgação se de toda lá só eu sou youtuber dá um salve o totoca br tá aqui também no vídeo salve salve o totoca então é isso galera deixando seu like favorito por dar uma avaliação na divulgação vou deixar o canal do viado do chorão ele falou que tá com o canal agora vamos lá galera vamos dar uma olhada no canal do chorão lá sem rei vamos lá se inscrevendo se gostasse caso você não gostar não precisa reitir o canal do cara sei lá como que tá o canal dele e aí o chorão tá fazendo um vídeo mano com barulho de panela mulher que chorão é mostra então é isso galera até o próximo vídeo um forte abraço beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e eu fui